E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer um gameplay de damas. Vamos ver, vamos ver quem ganha. Ei, saco, não, 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 vem, 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 vem. Não pode comer pra trás. Eu vou ganhar isso aqui, quero nem saber, quero nem saber. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, a todo custo. Ah, comeu? Eu como a sua também. Ah, não, não. Aqui. Ah, eu tenho que atacar, tá bom. Matei. O que eu faço agora? O que eu faço? O que eu faço? Ah, eu tenho que atacar? Onde eu ataco? Aqui. Matei. Matei, vamos lá, aqui. Ah, ele vai matar aqui, eu aqui. Ah, eu matou ali. Ah, virou dama, virou dama, vou perder então. Vou perder, vou perder galera. Desculpa aí todo mundo. Desculpa mesmo galera, desculpa. Ah, aqui ó, venei dama. Venei dama. Aí fica bom, agora fica bom. Agora fica bom, vamos ver. Vou matar você. Vou matar você. Eu tenho que atacar? Não, não, isso tá errado. Isso tá errado. Aí vai me matar. Ah, afi. Não, isso tá errado. Isso tá muito errado. Não pode. Não pode. Eu mato aqui então. Vem, vem. Vem. Eu mato aqui, ó. Toma, trouxa. Trouxa. Vai virar dama também? Eu viro outra dama. Eu viro outra dama. Vai tudo virar dama, essa rampa aqui de branco, ó. Tudo ali, ó. Tudo ali, ó. Você vai me matar? Você não vai me matar, porque você não consegue. Aqui, ó. Dama neles. Dama. Ah, matei a dama. Nossa, como eles são burros. São muito burros. São muito burros. Aí aqui, ó. Viro a dama. Eita. Esse aqui. Mexe aqui. Não, vou mexer esse aqui. Mexe aí. Vem, 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 vem. Vou ganhar deles. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vem então. Ah, pilantra. Pilantra. Tá bom, eu mato você aqui, ó. Aí eu mato você aqui. Pera. E ganhei, galera. Ganhei. Isso aí, galera. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo. Comenta o que vocês acharam desse jogo. Se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo, eu faço. Porque é um jogo muito legal. Eu curti pra caramba. Dá um favorito se você gostou bastante. E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, hein. Valeu todo mundo que assistiu e... Fui.